Música Música Músico, professor, empreendedor, apaixonado pelo que faz. Essas são as muitas faces de um exímio violinista capixaba. Estamos falando de Hariton Nathanaelides, profissional de destaque na música espírito-santense e brasileira. Música A multiplicidade de talentos é uma característica de Hariton, mas todos os caminhos o levam a paixão maior, a música. O início dessa carreira se deu na infância, por volta dos sete anos de idade, quando assistiu a um concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira. Mais ou menos na década de 70, 76, 77, meus pais me levaram para assistir a um concerto do Projeto Aquários, que era uma orquestra, a Orquestra Sinfônica Brasileira, que viajava o Brasil inteiro através desse Projeto Aquários. Logo que eu vi a orquestra, apontei para o violinista principal da orquestra e falei que eu gostaria de ser um violinista, para minha mãe e para o meu pai. Meus pais me levaram para a antiga EMIS, hoje atual FAMIS, Faculdade de Música do Espírito Santo. E a partir daí eu fui estudando o instrumento. O mais interessante é que anos depois eu vim a tocar ao lado desse cidadão que me inspirou a ser violinista, o senhor maestro João Dautro de Almeida. A partir desse primeiro contato com a música clássica, Harriton passou a se dedicar ao estudo do instrumento. E já aos 14 anos de idade, se tornou o primeiro violinista da Orquestra Filarmônica do Espírito Santo, hoje Orquestra Sinfônica. Foi mais um desafio que eu consegui superar. Após isso, outras orquestras apareceram, fizeram parte da minha vida profissional. E recentemente voltei, inclusive, para a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. Até 2008 eu estava lá, dando minha contribuição para a orquestra, que é uma orquestra maravilhosa. Hoje, uma das melhores orquestras do Brasil. Harriton Nathanaelides é capixaba, mas sua família veio da Grécia. Perguntado se sua origem grega influenciou na escolha pela música erudita, ele nos revela uma curiosidade. Claro que o povo grego gosta muito de música, mas o povo brasileiro também gosta muito. Algo muito interessante é que eu tinha um tio-avô, eu tive um tio-avô, que morava na Turquia, que tinha o mesmo nome que eu. E lá na Turquia ele era fabricante de uts, que são instrumentos orientais, e violinos também. E eu só fiquei sabendo disso depois de já estar inserido no contexto da música. A música sempre esteve presente na casa de Harriton, mas ele foi o único que seguiu carreira. Será que mais alguém da família se inspirou nele? Pelo contrário, eu fui influenciado pela minha mãe. Na época dela, as mulheres aqui no Brasil tocavam muito acordeon, estudavam, as moças estudavam muito acordeon. Então ela estudou acordeon e piano. Essa influência da minha mãe passou para as minhas irmãs, apesar de elas não terem seguido o caminho da música, mas tanto as duas irmãs, elas estudaram piano. Meu irmão, ele tocava piano de ouvido, mas quem trilhou o caminho da música, propriamente dita, fui eu mesmo. Em sua trajetória, vários músicos o influenciaram. Como violinista, o maior deles, considerado o maior deles, eu sempre gostei muito de Asha Heifetz, Mas tem outros nomes muito, muito importantes na literatura violinística. Temos Leonid Kugan. Temos David Oistrak. Zino Franciscati. Temos inúmeros grandes. Ao longo da carreira, veio o reconhecimento também por meio de premiações e homenagens. Uma dessas, promovida pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, tem uma importância especial para ele. Justamente a comenda Maurício de Oliveira. Ele é mais especial porque, não por ser o mais importante, mas por tratar de uma pessoa que fez parte da minha vida, muito, foi muito importante para a minha vida, o Maurício de Oliveira. Ele dedicou a mim três peças, compôs três peças, os diálogos para violino e violão. Gravamos um disco juntos. Fomos muito amigos. Ele costumava dizer que o mundo foi ingrato. Se a gente tivesse nascido numa mesma época, teríamos produzido muito mais coisas juntos. A diferença de idade era muito grande entre eu e ele. Mas foi o que Deus permitiu. E eu fico muito honrado em ter tido o Maurício de Oliveira como um grande amigo. A partir de 1990, a carreira de Harriton tomou um novo rumo. Atento às necessidades do mercado, ele criou uma empresa para atender aos eventos sociais. Em alguns fins de semana, o músico chega a coordenar até 120 instrumentistas. Aos violinos de Harriton, se juntam os violoncelos, trompetes, saxofones, pianos, instrumentos de percussão e vários outros, sempre acompanhados dos cantores. Eu acho que foram vários fatores que se juntaram até eu chegar a essa vontade de fazer uma empresa. Primeiro que eu sou filho de comerciantes gregos. E meus pais sempre foram muito preocupados com o meu futuro, sabendo que o artista não é tão valorizado aqui no nosso país. Somando-se a isso, eu vi uma carência muito grande no nosso estado de uma firma que pudesse atender as necessidades musicais dos eventos, tanto corporativos quanto eventos sociais. Vendo essa lacuna, resolvi então me inserir nesse mercado de uma forma profissional e competente. É grande a diversidade de eventos embalados pela equipe de Harriton. Mas sem dúvida, os principais acontecimentos são os casamentos. Dividida em vários grupos, a equipe já chegou a tocar em 13 festas em um único sábado. Olha, a gente pode falar que o Harriton é um músico virtuoso e que ele tem uma característica, que é uma qualidade. Ele transita no meio erudito, no meio da música clássica, mas ele também é um músico que tem versatilidade. Ele transita no mercado profissional, no circuito de casamentos, de solenidades. No casamento, nós trabalhamos com sonhos, sonhos dos noivos, dos familiares e não temos a possibilidade de errar. Então temos que fazer aquela hora, aquele momento, tem que sair tudo perfeito. Então você tem que ter um esmero, um cuidado muito, muito grande, para evitar de toda forma qualquer tipo de imprevisto. A capacidade empreendedora do músico é muito admirada e está servindo de inspiração para a abertura de cursos na faculdade onde leciona. O que eu destaco no Harriton, que eu acho característica principal dele, é o espírito empreendedor dele. Eu acho que ele, na atividade dele como músico, ele dá oportunidade a vários outros músicos na empresa que ele tem, que presta serviços em casamentos, em festas. Inclusive até aqui na FAMIS nós estamos pensando em instituir aqui um curso de extensão em gerenciamento de carreiras exatamente para poder dar essa visão ao músico do mercado. A curiosidade levou Harriton a conhecer e valorizar pessoas que o ajudaram em sua formação musical. E um dos fatos que marcaram a nossa relação de amizade e de parceria foi no ano de 2002, quando Harriton descobriu o músico Fafalemos, que é um violinista, um dos precursores da Bossa Nova, ali em meados dos anos 50, que ele tinha o trio Surdina, que fazia um trabalho de vanguarda, aproximando o violino da Bossa Nova e dos movimentos da música popular brasileira naquele período. E o Harriton descobriu o Fafalemos numa casa de repouso no Rio, ele estava esquecido, já adoentado. Então o Harriton levou essa entrevista para o jornal A Gazeta, eu tive a oportunidade de dar uma página para esse tema, um destaque merecido. Certamente foi a última entrevista do Fafalemos e foi um trabalho muito bonito que o Harriton desenvolveu, uma pesquisa acadêmica que ele veio fazer posteriormente e o Fafalemos veio falecer dois anos depois. Então isso é algo que me marcou. O Violino Brasileiro é um CD que foi feito em homenagem a um violinista popular que houve no Brasil, que viveu no Brasil, chamado Fafalemos. O Fafalemos foi o precursor da Bossa Nova e foi um violinista muito importante para essa geração de violinistas que existe hoje no Brasil, que estão trilhando o caminho da música popular. Como profissional, todo mundo sabe, ele é incrível, né? Como violinista, maravilhoso, eu acho o talento dele incrível. E toda a técnica e o sentimento que ele coloca no instrumento dele é encantador, assim. Ele toca, eu me emociono mesmo e acho maravilhoso. E como empresário também, né, ele tem esse talento, né, para o empreendedorismo. É um cara muito tranquilo de trabalhar, ele gosta que as metas sejam atingidas, logicamente, mas assim, ele te dá um espaço para trabalhar, é um cara, ele cobra. É muito bom estar trabalhando com ele porque ele é maleável, sabe? Ele é maleável, é uma pessoa do bem, é muito bom trabalhar com ele. Ele está preocupado não só com a qualidade musical, mas também com o produto que ele vende. Isso é muito importante para o músico, se preocupar com o produto que ele vende, não só com a qualidade musical, o que é importante. Porque o músico, ele tem que ser sempre um obstinado, tem que estar sempre buscando excelência naquilo que ele faz, né, seja no momento que ele está no palco se apresentando, aí já a questão da execução, do virtuosismo, né, do rigor técnico, mas também no dia a dia o músico tem que buscar excelência na condução da sua carreira. E eu vejo que o Harrington faz isso com bastante maestria, né, usando algum trocadilho, mas ele tem essa habilidade. Eu sou muito voltado para composições de estilo romântico, gosto muito de Brahms, gosto muito realmente de Tchaikovsky, eu acho que é isso, o estilo romântico é um estilo que me agrada bastante. Mas claro, gosto muito do classicismo, gosto muito também do barroco, só que o romântico tem um apreço por ele, maior, né? Nunca tive dúvida profissionalmente do que eu queria ser, eu sempre digo que o instrumento me escolheu, eu apontei para ele, mas na verdade ele já tinha me escolhido, né, eu sempre quis ser músico, eu acho que meu ofício, minha paixão, minha vida é a música e eu nasci para isso. Você não pode nunca ficar na zona de conforto. Quem fica na zona de conforto, fica para trás. Então a gente tem sempre que buscar algo novo, projetos novos, e tentar realizá-los. Eu acho que essa é a tônica do pensamento humano, sempre buscar, realizar o novo, né, e melhorar. Se eu pudesse dar um conselho, meu conselho é perseverança, dedicação. Eu acho que essas duas palavras são as mais importantes na música. Talento é extremamente importante, mas mais que isso, a perseverança, a dedicação, a seriedade com o tratamento que você dá ao seu instrumento. Aí sim você vai chegar aonde você quer. Aplausos Aplausos Aplausos